Música Bom, eu gostaria de falar não só na rede hoteleira, na verdade, Moceró Convejo, que congrega pelo menos 50 atividades envolvidas no turismo na cidade, e o Cidade Unina, que já é uma tradição, e cada ano, principalmente agora com essa gestão, que teve uma conotação diferente. O Cidade Unina está além fronteira, não é mais só Moceró, só a região, nós já estamos atingindo os estados vizinhos, Ceará, Paraíba, e já pessoas do Brasil inteiro. Para você ter uma ideia, desde o começo do ano de janeiro, a rede hoteleira de Moceró já recebeu reserva, já tinha reserva para o Cidade Unina. E esse ano, com a programação, com a divulgação antecipada, e com a expectativa que está sendo criada, praticamente hoje, para o Cidade Unina, a rede já está completamente lotada. Pelo menos, para o pico do meio-dia. O resto do mês, nós vamos trabalhando, e eu acho que até lá, temos a lotação 100%. É, o segundo ano do Vitrins Junina, né? No início do mês, tivemos uma conversa com o CDL, para afinar isso, vem novidades aí. Eu acho muito importante também o reconhecimento do criador, das pessoas que criam as vitrines, ajudam a construir a ideia e decorar, que são os decoradores. Então, já é um reconhecimento para o artista, e também ajuda a mostrar a cidade de forma diferente. Então, isso fortalece o comércio, isso fortalece os espaços, e também ajuda o turista que chega e vê a cidade bonita, integrada e de forma excelente. Olha, é muito importante essa parceria que nós estamos fomentando com o público e o privado. Desde o ano passado, quando a CDL, junto com a UERN e a Fé Comércio, nós fizemos um levantamento real dos números do UU Cidade Junina, 30 dias antes, durante o evento e depois. Então, nós tivemos aí a oportunidade de ofertar números para que a Prefeitura também pudesse se embasar. E nesses números, nós identificamos ali que 788 mil pessoas estiveram aqui, que 120 milhões foram movimentados na economia, e 6.220 empregos foram gerados de forma direta, com mais quase o dobro disso aí, indiretamente. E vimos também que tem alguns pontos que poderiam ser aprimorados, e assim a Prefeitura, em parceria com o público e o privado, viram. E aí, esse ano, o evento vem mais modernizado, ele vem com uma pujança maior, e nós resolvemos também incrementar o evento, justamente com base nos números, onde tínhamos aí o Boca da Noite um pouco mais, menos populoso do que os da Junina, e trouxemos a 21ª Convenção do Comércio do Rio Grande do Norte. Evento esse, que é o maior evento corporativo do Rio Grande do Norte, ele ocorre de forma bianual. Nós estamos trazendo ele para Mossoró, nos 60 anos da CDL, e aí vão ter mais de 1.500 empresários que vão consumir a rede hoteleira, a gastronomia, o conhecimento, nosso evento vai contar com palestrantes de Renome Nacional, como o Fernando Kimura, como o próprio William Wack, como o Edmilson Filho, que estará aqui conosco, e também teremos a oportunidade de levar a cultura de Mossoró. E hoje estamos aqui também lançando a 2ª edição do Vitrínio Junina. Vai ser um evento que, um período que nós incentivamos os lojistas a decorarem as lojas, a Prefeitura fará parte nas vias públicas, e nós incentivaremos eles deixarem a loja, não só as vitrines, mas como a loja decorada, premiando os primeiros colocados, e incentivando aqueles que, os artistas que fizeram a decoração. Olha, o Mossoró Cidade Junina, na verdade, é um evento que está no calendário cultural do Mossoró, e que, na verdade, ele interage com todas as áreas do nosso município. Claro, o comércio é fundamental, o comércio é aquecido. Está comprovado aí pelos dados que tem da Secretaria de Tributação, comprovado pelo CDL, pela FEComércio, o SIN de Lojas, pela classe empresarial do Mossoró, e, principalmente, pelo cidadão Mossoróense. Pelo camelô, pelo ambulante, é comprovado aí pelas lojas, pelo comércio mossoróense, que há um aumento substancial de vendas, de empregos que foram gerados na cidade de Mossoró. No passado, pelo menos 6 mil empregos foram gerados durante esses meses de organização do Cidade Junina. Então, a partir do momento que vai ocorrer um evento tão importante como esse, vai ocorrer aqui no final do mês de junho, ou seja, durante o Mossoró Cidade Junina, organizado pela federação aqui da CDL. Então, a gente agradece aqui, na verdade, a vinda de empresários de todo o estado do Rio Grande do Norte, que vão estar em Mossoró, em um momento onde a pujança econômica de Mossoró é mais forte, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de atrair empresas, o comércio movimentado, a rede hortelheira, o setor de turismo, então, gastronomia, então, é muito movimentado. Então, esse é um evento muito importante. A prefeitura de Mossoró reconhece essa importância e o lançamento, pelo segundo ano, do Vitrínio Junina, que é um projeto também aqui do CDL, que a gente também está para apoiar. É fundamental que as lojas possam estar enfeitadas, decoradas, caracterizadas para esse período. Eu acho que chamo o cliente. Chamo o cliente para dentro da loja, para o cliente, porque o cliente está nesse clima e nesse ritmo que é nordestino, que é de Mossoró, que é regional. Se vai no sul do país, se vai no norte do país, no sudeste do país, não encontra o que tem no nordeste no mês de junho. Então, nós temos que evidenciar esse regionalismo, isso é muito importante. Nós vamos fazer o lançamento na quinta-feira, uma apresentação para o treino turístico, para a imprensa norte-riograndense, na capital do estado. Eu tinha falado disso, já da importância que é abrir o Cidade Junina, mostrar o Cidade Junina, explicar o que é o Mossoró Cidade Junina para a capital do estado e, consequentemente, para todo o estado do Rio Grande do Norte. Então, nós vamos apresentar para a imprensa, nós vamos apresentar para o treino turístico, para os hotéis, os pacotes turísticos, as agências de viagem, de todo o estado do Rio Grande do Norte, vai proporcionar que mais gente possa vir à Cidade de Mossoró, porque vai estar conhecendo o que já foi feito, de segurança, da organização, da estrutura, da programação. Então, esse nível de detalhe vai fazer com que o evento tenha mais capacidade de ser aceito pela sociedade norte-riograndense. E aí E aí E aí E aí E aí